Vai! Todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto! Sai! 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 Caralho trocou a minha estampa e botei a outra! Sacanagem! Resident Evil 7B em! Mas tem carro melhor do que esse daí, ou esse daí é o melhor? É um dos caralho ainda. Caralho, o meu não é personalizado, me fudi! Você pegou o carro errado! Caralho! 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 O meu carro não é personalizado, tomei no cu! Caralho! Cláudia, não dá, não, mano. O, liga o vácuo aí, nego! Tem que ter vácuo! Tem vácuo, mas tem vácuo! Mentira! Mentira, mentira! É mentira! Tô com medo, né? Caralho! Meu carro não tá pegando muita pressão, não, hein! Pode ser corrida aqui? Tão largo aqui. É reta, né? Linha reta. Linha reta total, maneirão. Mas vem cá, tem... Eita porra! Vai dar merda não, vai dar merda não, viado! Vai não! Vai dar merda, né? Vai dar merda em cima dos... Bagulinho aqui. Porra, eu tô em último, bicho! Caralho, que doideira, moleque! NECI! Pega a pressão, porra! Saiu, sai, sai! Nossa! Olha o desse daí, olha o desse daí! Vendo, me bate, porra! Caraca, olha... Ô, Rato, se liga no tubão que a gente vai entrar! Meu Deus do céu! Eu vou bater! Vai de nada. Dá um batinho, dá um batinho! Vai! Todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto! Sai! Sou eu! Sou eu! Eu vou bater na minha traseira aí! Que da hora, viado! Ô, Claudoco, tô correndo! Tô querendo me tirar da pista! Meu carro nem personalizou do erro! Cês já jogaram essa fase aí já que eu tô ligado! É! Eu vou mesmo! Vou ultrapassar o dele, vou ultrapassar o dele! Essa aqui, essa aqui eu não lembro! Não, lembro sim! Não, essa... Aquela gigante, né? Pai! Eu vou correr, rato! Pai, rato nada! Eu não tô fazendo nada contigo! Voltou meu carro, mané! Que sujo! Eu não rodei seu carro! Para! Eita, meu filho! O Didi parou! Ô, filha da puta! Porra, caralho! O que que eu fiz? O que que eu fiz? O Didi parou! O Didi parou! O Didi parou! Caralho! Recursão! Recursão, meu! Cadê? O Didi que tá falando nada? O que que aconteceu? Ah, o Didi com aquele problema lá do controle do Paraguai dele lá! Que foda, na moral! Foi isso, não foi? Foi! Ah, o controle do Paraguai tem que tirar do lugar, botar no lugar, cheio de satanagem! Manda pro rato consertar isso aí, ô Didi! Manda pra mim que eu conserto essa merda aí, mano! É, em serio? É do Paraguai e já é de fábrica, é do Paraguai? Pode mandar! O problema é no fio! Tem que falar Ponte Safena no fio! Ponte Safena? É, você dá aqueles seus controles quebrados lá pra ele e ele faz um improvisado aí! É, isso daí! Dá pra mim que eu faço um improvisado aí! Pontei! Então vou mandar o descontrole! Olha essa bosta aí! Nossa, mano! Com as batinhas! Bati na parede aqui, ó! Na moral, mano! Pegar a zebra! Corrida! Zebrinha! Zebrinha! Tá gerando na minha frente! Essa zebrinha é vermelha, né? Pô, galera! Vamos bater aí! Agora tá zoado! Eita! Pira! Quase não fiz a curva também! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Curva fechada ali, maluco! Fechadinho! Ei, rato! Gostou? Maneiraço! Tô gostando! Mas o povo não acostou sozinho! Faleia Valenone aqui! É! O Didi, né? Tem ajuda também ou só o Evaco? Eu sou o último aqui, cara! Ô, Dinata! Tem ajuda? Tem ajuda Evaco ou só ajuda? Como é que é? Não! Não sei que... Acho que o Didi que chamou! Tem ajuda Evaco, o DJ! Tem ajuda Evaco! O Ride da Rockstar! O Ride da Rockstar! Maneirão! Da vovó! Que a vovó cheia de catarata Dinata faz! E vem cá! Os caras já começaram a personalizar a corrida com assim! Não pode ainda! Só de A2 que vai liberar essa merda! Isso aqui é... Sacanagem! Sacanagem mesmo! Ó, Rápido tá cheio de nego assim, né? Ó, vou até terminar com um Drift aqui! Caralho! Caralho! Já tão terminando aí! Eu não vou tomar ANC! Eu já tô indo! Nem vou... Moleque, não vem carro personalizado! Mas que merda, mané! Toma! Errou! Terminei no Brioco, né? NÃO 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 GANH! Não dá aquele ANC não! Ó, porra! Caralho! Que isso? Não, tem que ter uma comemoração, entendeu? Toda vez que você ganhar tem que ter uma comemoração! Eu não ganhei, mas eu comemorei porque eu terminei! Ó, o Didi vai terminar também? Vai! Não, mais uma aí, nego! Não! Não, a gente jogou outra corrida agora, Rato, calma! Não, tudo bem, mas tem que ter outra corrida aí! Mas vamos escolher aqui, já. Vamos escolher, já, nessa tela! Vamos pra próxima! Ó o Doctor ganhou É aquele tubão azul, é maneiro Eu vou levar agora Com certeza que a probabilidade de eu estar ganhando esse tipo de corrida é muito grande Entendi Chama eu Chama quem? Eu Sufrágio universal, quem é esse retardado? Sufrágio universal Ó mano, bota a galera, bota os fãs Pra jogar com a gente Não, vamos lá então, qual que a gente vai aqui? Da bola Caralho é da bola, bota a bola Futebol Isso é do Panto